5 Coisas Que Provam Que Você Não Sabe Cozinhar 1 Ô mãe, eu preciso de uma xícara de chá de leite Só tem chá mate Hum, vai o mate então 2 Interessante, é frango? Não, é uma iguaria, é rato E aí, gostou? 3 Você provou o seu prato? Ah, não, não deu tempo Então prova Tá ótimo, infelizmente não vai sobrar nada, bro Eu vou comer tudo, é tão bom que tá 4 Amor, cheguei mais cedo e fiz paeja com lagosta para o jantar Hum, que delícia amor Seguiu direitinho a receita? Segui, mas como eu não tinha frutos do mar, eu coloquei salsicha 5 Amiga, vamos lá em casa que eu vou fazer um prato novo Ah, vamos pedir uma pizza Mas eu faço rapidinho Ah, pede uma pizza, vai Você não gosta da minha comida? Não é que não goste, eu só não quero comer, nunca mais Olá internet, muito obrigado por assistir, mas esse maravilhoso e fabuloso vídeo do 5 alguma coisa Nós estamos chegando a 5 milhões de inscritos Então eu quero que você se inscreva no canal Convide o seu amigo a se inscrever E chama o seu inimigo também para se inscrever Porque estamos chegando muito perto a 5 milhões Mas, ah, e mente gostei também, por favor Alô mãe, eu estou fazendo omelete Eu só tenho uma dúvida Quando diz 3 ovos inteiros É com a casca e tudo